Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui hoje com o... Jean Paolo do jogacomigo.bg no Instagram Isso aí galera, segue lá jogacomigo.bg lá no Instagram E ele veio aqui hoje conhecer o Undouted Normandia ou Destemidos, né? Que a MipoBR vai trazer aí pra galera do Brasil Que eu não entendi até agora porque mudaram o nome do jogo Mas quem sou eu na fila do pão pra achar alguma coisa Bora lá? Então explicando aqui pro Jean, a gente já fez aqui o jogão deck building, tá? Então já montamos aqui, a gente começa com três cartas de comando na mão Na mão não, no nosso deck, tá? A gente vai ter as tropas de infantaria alfa e bravo E as tropas de batedores alfa e bravo também Que são os Riflemen e os Scouts O meu tá aqui branquinho que eu vou com o Brasil, ó Tô pensando que é o front Vou com os Estados Unidos e o Jean vai com a Alemanha, tá? Esse cenário, a iniciativa é dos Estados Unidos Porém, tudo pode mudar na primeira carta Eu só esqueci de colocar aqui os binóculos, tá? Tem um binóculo aqui meu e um aqui Porque isso aqui são áreas descobertas Você pega o seu aí Por gentileza, vai ter um binóculo aqui E desse lado aqui você vai estar do lado da cruz de ferro Que esse lado já é seu Só virar o binóculo ao contrário A cruz, tá vendo? Quando você vira Você tem uma ação de controle na carta do Rifleman E é o quê? Se você chegar com o Rifleman num tile Que tem o binóculo Que já passou o Scout O Scout coloca o binóculo Se você chegar no tile que tem um binóculo Você pode gastar uma carta do Rifleman de controle Tá vendo? Rifleman A Você gasta pra controlar o tile Aí você vira Quando você controla Você soma os pontos que estão marcados na banderola Aqui a gente O objetivo é o quê? Marcar cinco pontos De objetivo, tá? Esses terrenos são objetivos Você já começa com três Tá? Porque aquele tile é seu Então já tá três a zero pra Alemanha Tá? Eu não acho legal isso Porém Eu desci um aqui Dominei Já tenho dois Esse aqui eu vim pra cá Dominei Já tenho três Então tá ali Então o que vai decidir é o quê? Quem dominar cinco pontos Ganha o jogo E a gente faz isso com? Trocando tiro Tiro Ataque O Rifleman Ele se move um tile Desde que já esteja Um binóculo Uma área descoberta O Scout Ele se move dois tiles E todo tile que ele anda Que não tem o binóculo Você pode colocar um binóculo De descoberta Porém você compra uma carta Fog E coloca no seu descarte Quando reembaralhar Vai tá mais suja a sua mão Tá? O Scout anda dois Ataque Tanto o Rifleman Quanto o Scout Ataca um Isso significa o quê? A gente usa um dado Pra atacar Então quanto mais perto Você tiver Da Da outra tropa Mais fácil de acertar Por quê? Você vai contar As Blindagens do terreno As dificuldades de terreno Então aqui é dois De terreno Se a tua tropa Tivesse aqui Por exemplo Daqui pra cá Eu tenho um tile de distância Mais dois do terreno Três Mais cinco do Scout Oito Então eu teria que tirar Oito, nove ou zero Pra te acertar Se eu estivesse aqui Tem O zero é o É o dez É o acerto É o crítico É o crítico Independente de onde eu estiver O dez Te acerta Se eu estivesse a dois Tiles de distância Então seriam dois Mais dois Quatro Mais cinco Nove Então pra te acertar Seria só nove ou zero E se eu tivesse uma Mais de distância Aí seria só o zero Se eu estivesse aqui Que daria onze no caso Um, dois, três, quatro Mais dois, seis Mais cinco, onze Mas se eu quiser Ah, vou atacar daqui E te acertar com dez Tirar um dez Só que eu vou jogar um dado só Se eu jogar e acertar E dar dez Eu te derrubo Porém Se você estiver num Descampado Que o abrigo dele é zero E eu estiver do seu lado Ou no seu tile Você só tem a sua defesa Daí no caso seria cinco Então cinco, seis, sete, oito, nove E dez Eu te acerto Um hit Eu te acertando Você perde uma carta Da tropa que foi acertada Certo? Então no caso do scout Você vai ter que descartar Uma carta Do scout Na ordem Primeiro você vai olhar a sua mão Porque a gente tem uma mão De quatro cartas Se tiver um scout Bravo Na sua mão Você descarta Descarta sim Perdeu do jogo Se não tiver na sua mão Você vai olhar Na sua pilha de descarte Que a gente vai montar aqui do lado Se não tiver aqui Você vai olhar na sua pilha de compra E se não tiver Você vai descartar Do seu suprimento Certo? Beleza Ah não, desculpa Tô confundindo Você não descarta do suprimento Se ele não tiver E se você só tiver aqui Você perde o token dele Ele vem pra cá E aí quando você comprar Essa carta Colocar no descarte For pra sua mão E você usar Você consegue colocar O token dele no jogo De novo Onde você perde o token É o África do Norte Lá Lá cada carta É um diferente Não vou nem falar Porque senão Vai crescer de tudo Então é assim Eu acertei o seu scout Você perde uma carta dele Se você tiver na sua mão Você descarta Se não tiver na sua mão Ou sai do jogo Não, sai do jogo Você joga fora Se tiver no descarte Você joga fora Se não tiver no descarte Você vai olhar no deck Se não tiver no deck Você perde o token Ele vem pra cá Porque esse vai ter ainda No suprimento Agora se não tiver Em lugar nenhum O token já era E não tem mais scout no jogo E aqui tem o desembarque Das tropas No outro não tem desembarque Você perdeu o cara Já era Tranquilo aí? Uhum Então eu já falei Do movimento Controle e ataque O scout Ele tem duas ações Diferentes De reconhecimento E de sabotagem O Rikon Que é de reconhecimento É... Você limpa a sua mão Você descarta A carta do scout Pra utilizar ela E se você tiver Uma fog of war Na sua mão Você joga ela fora Então você vai limpar A sua mão O Rikon E o consil Você faz o seu adversário Comprar uma carta De fog of war Então você descarta A gente vai ter uma A gente vai ter Quatro cartas na mão Uma delas A gente vai escolher Pra ser iniciativa Outra As outras três A gente vai usar Então toda vez Que você descarta Ela Você vai fazer Uma ação da carta Se eu jogar Consil Por exemplo Eu vou falar Descartei o scout Aqui Compre uma carta de fog Pra pegar uma carta De fog Do seu suprimento E colocar no seu descarte Independente de onde Você esteja no mapa Independente Porque na hora Que você embaralhar Você vai ter uma carta De fog Pra sujar sua mão E se eu quiser usar O Rikon É o que? Se eu tiver uma carta De fog Na minha mão Eu vou falar Vou jogar o Rikon Então eu discarto Eu jogo fora do jogo Tiro do jogo A carta do Fog of War Certo? E temos Os Comandantes Que é o Sargento de pelotão Que tem o buster O buster é o que? Você pode comprar Três cartas No caso Buster 3 Você compra Três cartas Do seu suprimento E coloca Na sua apelida Descarte Ou comando Você compra Duas cartas Do seu deck E já usa Elas Noturno Certo? E o líder De esquadrão É a mesma coisa Só que ele só pode Fazer o b Então Se eu der Buster Eu posso comprar Duas cartas B Então eu só posso Comprar Rifleman E scout Da combinação Que eu quiser Ou inspire Inspire é o que? Por exemplo Eu usei O Rifleman Pra movimentar Move um Então Move um Ainda tá no meu turno Eu jogo O líder de esquadrão Com o inspire Que é o que? Eu reutilizo Essa carta Eu posso fazer Outra Ação dele Outra ação dele Entendeu? Como se você Se você Retornasse a carta E usasse ela de novo Você pode fazer Qualquer ação Não a mesma ação Se quiser Pode fazer a mesma ação Você pode fazer Outra ação Você pode mover E depois atacar Então eu jogo Eu me movo um Aí eu jogo um inspire Que ela volta Na minha mão E fala Agora eu vou usar ele Pra atacar Entendeu? Esses são Os movimentos Que a gente vai utilizar Nesse Cenário Certo? Alguma dúvida Por enquanto? Jogando Jogando vai surgir Então bora lá? Bora Você compra quatro cartas Então compra quatro cartas Essa é sua mão Primeira carta A gente descarta Ela pra iniciativa No lado de cima Da carta aqui Ela tem uns números Tá vendo? O rifleman é cinco O scout é seis Os comandantes São nove E sete E o fog é um O fog só serve Pra sujar a sua mão Ou pra você usar ela Na iniciativa Iniciativa é essa moedinha aqui De um lado é branca Que é dos Estados Unidos Do outro lado é azul Que é da Alemanha No caso aqui Quem começa o turno É dos Estados Unidos Só que essa carta É descartada Você só vai usar ela Pra iniciativa Você não vai poder usar Nenhuma ação dela Entendeu? Tá O scout Na verdade O scout Ele não move Move O scout O movimento dele Se chama scout Ah tá Ele move E faz o scout Ele move Fazendo a descoberta Ah tá Entendi Já falei o que eu tenho na mão Mas eu tava aprendendo Até aí tranquilo Eu já mostrei as cartas A gente vai escolher a carta A gente vai escolher a carta A gente vai escolher a iniciativa Por exemplo Eu vou escolher Eu já vou explicar aqui Eu vou escolher Não sei se tá aparecendo aqui não Aqui Tá Eu vou escolher a iniciativa 1 Que é a fog Como ela veio na minha mão E essas cartas só servem Pra sujar a mão Eu já vou jogar a iniciativa Só que quando a gente vai Fazer a iniciativa A gente escolhe uma carta E deixa ela coberta Até o outro Tá Escolhi aqui Aí escolheu Aí a gente abre ela ao mesmo tempo Ó Eu escolhi fog E você escolheu O reflimento Então a sua iniciativa foi 5 Então a sua iniciativa maior que a minha Você que começa o turno E aqui é meu descarte Tá Então vamos E aí é seu descarte Aqui é meu descarte Beleza Aí eu vou Primeira ação Primeira ação Ah Riffleman Ah Certo Já pode no descarte aqui? Não Você deixa do lado Porque você pode dar inspire nela Tá Riffleman Ah move Né? Dá um move Você só pode se movimentar Pra onde você já tem Aqui onde já tem Isso Tá Moveu Ok Beleza Daí vai pro descarte Não Continua aí Até o final do turno Aí Vai jogar as 3 cartas Ou do Gente Relembrando aqui Tem que relembrar Bora O sargento aqui O bloster Comprar 3 cartas aqui Isso O bloster Isso Só que vai pro descarte Vai pro descarte E o comando Você compra do seu deck Do meu deck já pra mão Já direto pra mão Então vou fazer o comando Tá Você vai comprar 2 cartas Pra sua mão 2 cartas pra minha mão 2 fogos aí Pra ficar bonito Não Você é louco E eu já posso usar eles E vai usar eles Beleza Vou usar aqui o Scott A Certo Ele anda até 2 espaços 2 espaços Esse é o B Cadê ele? Scott A Ele pode andar aqui Pode Aí você coloca um Binóculo aí Seu E compra uma carta Fog of War Põe seu descarte Põe o que? Descarte Descarte Aí ele anda mais um aí Anda mais um E eu posso andar aqui Pode andar aí Pode andar Mas aí você pode atirar em mim direto aí, né? De qualquer lugar Eu posso atirar em você Ah, é? Andei aí Coloca o binóculo Binóculo Comprar outra Fog E põe no seu descarte Tá Agora tinha que ter isso nas Tá E pra reivindicar A virada é Qual? Com o Rifleman Só com o Rifleman? Só o Rifleman Ele é o único que tem ação de controle De área Caramba, hein, mano? Acontece O Spirit é que dá Você pode reusar a carta Ah, mas daí se eu mover Eu não consigo fazer o negócio do Rifleman Cadê? Olha aí Olha a minha ação Eu tenho o Inspire O Control Eu tenho que estar no local pra fazer, né? No local Se não eu vou mover Não consigo Ou você move ou você controla É Entendi Porque se eu uso o Scott de novo Não dá pra mim O Scott, ele só descobre o lugar É, então não Eu vou fazer o Rifleman Com o Scott até aqui Ele não vai fazer virar Não Ele faz virar É o Rifleman É o Rifleman Se eu tivesse outro Rifleman na carta Eu tinha ganhado agora Com 5 pontos Entendeu? Sim Por isso que só vem um na mão Ok, Rifleman? É Ah, ele só comprou um daquilo É, por isso que você tem que comprar daqui Pôr no seu descarte Pra ele reembaralhar Entendi Porque se viesse dois na tua mão Na primeira jogada Só que você ganhava o jogo Ganhava o jogo Entendeu? O Scott atira? Ataca? Atira Todos atiram Mas tá com 3 de proteção aqui Até tô com 1 Não, mas se você vai atirar Se eu não me conta nada Não, mas pronto Você tá com 3 Mais 4 7 7 8 9 Caramba E eu só tenho um dado Um dado E eu escolho em quem eu atiro? Eu escolho Eu vou usar então o Spyder Pra tentar atirar daqui Pra cá Pra atirar em quem? No... Como tem menos proteção aqui No Rifleman A É Então ele tem 1 de distância Mais 3 Do... Da... O 4 8 Então vai ser 8 8 Então você tem que tirar 8 9 Ou os 10 Todos os dados são iguais aqui? São iguais 8, 9 ou 10 Olha lá na... Vai Brasil Na bandeja Vamos ver Fala aqui 3 Quase Tá, então foi Chegou perto E ali só tô com 1, né? De proteção Não tenho nada de proteção Apesar que aqui também não tem nada Aqui eu tenho 1 Ah, 1 Só tem 2, né? Distância, né? É Vou fazer o Spyder Vou vir pra cá Certo Vou vir pra cá Certo Aí você descobriu o terreno novo Coloca o binóculo E compra uma folha Ele já faz isso automático? Automático Tá, tá, entendi Você entrou num tile que não tem E já... Essa aqui vem pro... Aí vai pro descarte Entendeu? Por isso você deixa na tua área de jogo Porque se você for dar Inspire Você só pode dar Inspire Na carta que você usou no turno Agora sou eu Vou levar um pau lá Como assim? Eu vou usar meu Scout Alpha Pra andar 1 2 Vou colocar aqui 1 2 1 por 2 foguinha O Rodrigo adora essas cartas de foguinha Você assistiu a campanha que a gente fez do... Do Normandista Hoje E Vou dar um Ballster de 3 Comprando 1 2 3 E um Ballster B Comprando Um Scout B E mais um Não se lembra em B E em C Regação Não, mano, tá cheio No negócio É deck building Você tem que construir o deck, né? Agora a gente compra mais 4 Se não tiver 4 Eu vou embaralhar Tem o 3 4 E você embaralha E pega uma E pega uma Não, sei lá Fog não Fog não Fog não Fog é lixo, né? Não é só pra iniciativa A Fog só serve pra iniciativa Ou eu posso ferrar a sua mão, né? Tá, vamos escolher a iniciativa, né? Iniciativa Colida Ele foi de Fog Eu fui de Scout Então a iniciativa é minha Certo? Uhum Então Eu vou descartar minha folha Vou mover meu rifleman alfa Pra cá Porque quando eu tiver aqui Se tiver outro, por exemplo Eu cheguei com o rifleman Se tiver outra carta aqui Eu não posso usar meu controle Porque tem um inimigo No mesmo tile Eu não posso dominar o Local onde tem inimigo Tem que matar ele primeiro Ou matar ou fazer ele recuar Entendeu? Ah, tem como fazer ele recuar? Se eu começar a atirar em você E você começar a perder carta Ou você recua Ou você vai correr E Eu faço aqui Atire em você Pode tirar, né? Tem nada Mas aqui conta pra mim ainda Ou não? Não, porque eu tô Ah, tá no mesmo lugar Então é Pau, pau É Conta só o seu escudo aqui Sim Vou dar um inspire Vou fazer um ataque Então Se tirar 5 ou mais Ó 9 Aí você descarta Uma carta de scout Alpha Da tua mão Se você tiver Não tem Então procura no seu descarte Que não tem Só tem uma foge no descarte Então vai no deck E Carta de scout A Scout A Achei Joga lá na caixa Morreu Agora só vai isso Ah, mas na mão A gente tinha quantos Scout a gente comprou Um de cada, né? A gente começou com um de cada Então Daí não teria que sair ele de lá? Não Se eu der outro Tire E você não tiver pra descartar Aí ele sai Ah, tá Ah, tá Será que é descarte? Não vai usar Ó, scout Scout bem aqui Vai atirar? É, ele Tem algum problema Já tem Não Volta ter que atirar, né? Aqui, ó Então vai atirar É Tem que atirar 5 ou mais 5 ou mais 7 Boa O que? Não Aí Aí Esse já foi Aí O bosta É comprar Isso Para colocar Na descarte Para Fazer isso 2b Pode pegar Duas cartas B Pode pegar do mesmo? Pode Daí já Ela vai pra cá Ela vai pra cá Então Vai pra cá, né? Isso Vamos comprar Mais 4 Eu só tenho Uma aqui Vou ter que Embaralhar E aí E assim E aí E aí E aí E aí Iniciativa Iniciativa E aí? Então continua comigo Então de cara eu vou usar meu rifleman bravo Vou dar um tiro nesse scout seu aí Aí dá um de outras 7 né Não Vou dar um move Certo? Aí eu dou um inspire Agora eu atiro Agora é 5 Certo Chia que ia atirar de longe Aí tem que Agora eu vou descartar uma carta do scout A Vê? Se tiver duas aqui você não tem mais nenhuma Pode tirar ainda Põe aqui Só vai entrar Quando você comprar a carta dele Ele entra lá no Aí ele desembarca todas as tropas Aqui no hall Tô com medo da tradução da Maple BR pra essas cartas Eles traduziram o nome do jogo de Andalto Pode despedir isso? Quero ver o que eles vão traduzir Rifleman, Scout Fog Vai ser cansaço Fog Não, Fog é Nevoeiro Neblina Interferência Ah, eles vão inventar alguma coisa Vamos ver Lançar esse vídeo só depois do lançamento do Destemidos Pra eu não falar que foi Que a gente influenciou Eu tô com o cara da Maple BR no grupo Com o Marcio Ah, ele me colocou num grupo lá também De... Jogos É você Não faz nada? Ah, tá Não faz nada Achei que já tinha falado É... Aqui Com o modo eu pego dois daqui Não, você compra duas do seu deck Eu não Ou você compra três daqui e põe aqui Não, vou pegar duas daqui Tá Com o V, Rifleman, B V Certo Vou ver pra cá Certo I Vou ver também A Se eu mover você vai tirar em mim ali Eu vou tentar tirar Vou ver firme em A daqui Aqui vocês estão com um, né De proteção Então um mais um dois Seis no caso Seis Tá Beleza? Beleza, você vai tirar no A ou no B? No A Pego Sentou Dedão do pé dele Comprar quatro cartas E bora pro próximo É... O... O... Tomando a iniciativa Você começa Eu vou seguir Implemento B Lá de novo Vai tirar? É 6 É, 6 6 É no A ou no B? É no A Mais um Esse aqui já foi Reflame em B Certo No outro Reflame em A Aqui De novo De novo De novo Ok Mas agora Você compra daqui Isso Compre e coloca no seu Mas é o B Agora 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 Estou entendendo o jogo Agora É fácil de regra De regra ele é muito simples O que Ferra ele É a estratégia E o que eu achei muito foda Nele é que Apesar de ter dado Você consegue mitigar a sorte Avançando Chegando mais perto Você se expõe Só que você consegue diminuir E aumentar Na verdade As chances de acertar Não Scout bravo Vou andar 2 1, 2 Já passei em 2 lugares Que eu já tenho Não preciso fazer nada E 2 de novo Vou andar 1 aqui Vou descobrir esse local E vou comprar uma folga Mais 4 1 de fogo 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 Tomei a iniciativa Com um scout Então bora lá Meu riffleman Vou usar o controle dele Ele vai controlar Certo? Vou comprar com 2 pontos 2 pontos Vou dar um bolster Alpha Vou comprar 2 O meu Descarte Esse negócio De só do riffleman Fazer o controle Também é embaçado E vou dar Um Bolster E 3 Para comprar aqui 1, 2, 3 Riffleman Brava Só esse Já comprou tudo É É que você me deu Inspire Deu o comando Eu só estou usando O bolster O meu também saiu Eu ia dar o comando Mas tem muita folga Aqui Eu ia Ficar ótimo Brava Vou tentar Númer primeiro Alpha 6 6 Mais um Caminando Alpha É isso Tá bom? Vamos para esse Mais 4 3 1 Se eu venho com ele aqui Você continua dominando Continua dominando Para você dominar Você tem que tirar Minhas tropas Daí E dominar Daí eu viro o meu Você deixa ele dominar Aí você vira Se você tirar Minhas tropas E vier com o riffleman Aqui Você domina E usar Ação de domínio E desviar o meu Entendeu? Aí Incentiva Continua comigo Toma O meu scout Alpha Eu vou atacar O seu scout B Ele tem 5 Mais 0 aqui Mais 1 de distância 6 Certo? Boa Boa Brasil Boa O meu Não Brasil Alemanha Não é só É O meu Rifleman B Brave Vou Vou Dar uma Caminhada Certo? Vou usar Meu Líder Esquadrão Dá para dar um Inspire nele E fazer Ação de Control Controlei Mais um Pontinho 3 Aparece Para dar um Para dar um Para dar um Olha, o Ripple Man Ripple Man vai bater no Ripple Man Aí é um, mais quatro, cinco, mais um Tile, seis Certo Dois Essa porcaria Você tá atirando de longe agora e é fogo Às vezes por causa de um Que nem o meu, eu fiquei com preguiça não Fiquei com receio de avançar pra te atacar daqui Por causa de um eu não acertei Comando você compra duas cartas Ou buster você compra três e joga no descarte Um, dois Três Uma fogo aí também Três Eu coloco um 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 Tomei a iniciativa Certo? Então eu vou jogar aqui um rifleman Vou dar um move Vou jogar um rifleman de novo pra dar um control Aí dominou 5 pontos 5 pontos E nem precisei usar minha última carta É espalhar lá Fog Meu, você começou a destruir Só faltava uma carta pra você destruir meu rifleman Eu queria tirar ele de lá É, então Aí eu falei, o que, meu? Se eu não tomar a iniciativa agora Por isso que eu comprei todos aqui e coloquei Mas eu dei azar nos dados Se eu conseguisse Então, mas você deu azar por quê? Você tava atirando de longe Se você tivesse chego perto Você tinha me detonado muito mais rápido Você perdeu, acho que uns 3, 4 ataques É Por isso que eu falo Esse, dá pra você Diminuir o fator sorte Chegando mais próximo Lógico, você se arrisca também Porque do jeito que você me ataca E sem proteção Eu posso te atacar também Entendeu? Aí é o lance o quê? Você tentar ganhar a iniciativa Que nem Por que que eu joguei o 5 agora? Porque se eu não ganho a iniciativa Você pode me atacar E eu perco a carta da mão Aí eu não ia conseguir dominar É Então, assim São várias estratégias Que você pode usar Mas aí ia ter que atacar no hip-bending Não era que era o A Ia atacar aqui O seu B tava lá Então, meu B tava aqui Na verdade Eu vim aqui de dominar Aí eu falei Eu vou vim com o B aqui Se ele não atacar meu B Eu tô ligado que ele vai ficar só Querendo bater no A O que que eu faço? Eu só desço Só que eu precisava pegar duas cartas E se eu pegasse uma só Também não ia fazer efeito Curtiu, mano Curtiu Gostou? Meu, eu achei muito foda esse jogo E é isso, galera Foi uma missãozinha aí De boa pra vocês aí, ó Aprovado Missão Cenário 1 La Raya O Raio Cenário 1 Do Undaute de Normandia Ou Destemidos Normandia aí Que a Maple BR tá trazendo pro Brasil Beleza? Tem o selo aí do JogaComigo.bg? Tem Improvado Pode ir na fé que é bom Muito bom o jogo Excelente o jogo E é isso, galera Brigadão aí pra quem Acompanhou o vídeo aí Se inscreve lá no Instagram Lá no JogaComigo.bg E Deixa o like pra gente aí Deixa os comentários Pra gente bater aquele papo Nos comentários aqui Do vídeo do YouTube Valeu, galera Um beijo pra quem Acompanhou até agora Fiquem com Deus Até a próxima Valeu E eu fui! E aí Vamos lá.